Agora, rapaziada, a gente vai criar séries novas. Detalhe, rapaziada, essa é a parte mais importante, por isso tá no final. E sexto e último tópico, quais são todas as novas séries que vai acontecer no canal e a tal da grande mudança. Rapaziada, é o seguinte, esse vai ser o primeiro vídeo sério que eu vou gravar aqui no canal. Hoje eu vou ficar levantado a gravar pra você. Agora sim, rapaziada, falando sério, no canal a gente vai fazer a maior mudança da história. Sério, vai mudar muita coisa no canal, vocês vão acompanhar. E hoje, nesse vídeo, eu vou acompanhar alguns tópicos com vocês. Que vai ser, um, cadê o barba? Que todo mundo me pergunta cadê o barba. Dois, dub, cadê o Civic Coupé que você tava fazendo sorteio? Três, dub, cadê o Civic SE automático que você comprou? Quatro, que das mudanças são essas? Cinco, por que a qualidade de vídeo do canal tinha caído tanto, vocês tão reclamando? E que a gente vai mudar? E sexto e último tópico, quais são todas as novas séries que vai acontecer no canal e a tal da grande mudança. Então, assiste o vídeo até o final, porque, meu, vai ficar muito bom. Vocês vão rir e vai ter muita novidade. Agradeço de verdade a vocês que estão assistindo. O Tentrap Neste com mais sexo deste world vai contar tudo pra vocês, fechou? Tamo junto, rapaziada. Bora pro primeiro tópico. Tópico 1, rapaziada. Cadê o barba? O barba foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Ele participou por muitos anos da minha vida, efetivamente. Me ajudou a construir o canal. Foi uma pessoa incrível. Ajudou muito esse canal a crescer. Eu devo muito a ele. Isso nunca vai mudar. Só que, algumas atitudes, algumas coisas aconteceram. E eu não quero trazer isso ao público. Mas ele simplesmente precisou sair do canal. Foi seguir a vida dele com outros trabalhos. E é isso. O barba saiu do canal, não esperada por mim. O que não muda é a história maravilhosa que ele tem no canal. Mas ele tá fora. Ele não volta mais pro canal. Isso sem chance, fechou? Mas por que eu não conto tudo, rapaziada? Porque o barba tem uma história linda no canal. E talvez contar os detalhes acabaria mudando um pouquinho a imagem dele. Eu não quero. Eu quero que vocês tenham a imagem do barba da hora que vocês conheceram. E que é a pessoa que ele realmente é, fechou? Então, está aqui respondida a primeira pergunta. Cadê o barba? Fechou? Bora pro segundo tópico. O segundo tópico, que é cadê o Civic Coupé? O Civic Coupé, quando eu comprei ele, a promessa do Frois, que é meu amigo. Era entregar o carro em uma semana. Como vocês estão vendo aí, era assim que eu comprei o carro. E eu esperava que o carro fosse entregue em uma semana. Esse mês, o carro faz um ano que eu comprei. E eu nunca nem andei no carro. A galera tá me cobrando muito da parte do sorteio. Eu já devolvi a grana pra quem pediu. E, obviamente, rapaziada, eu vou terminar esse sorteio. Eu tive que gastar muito mais dinheiro do que eu tinha programado. Do que ele também tinha programado. Acabou atrasando muito. Ele sabe a parte dele que ele deu uma caga. Mas o carro vai sair. E o principal motivo que atrasou foi que o motor não tava como eu queria. Então eu tive que mandar o motor pra retífica. Já tá há mais de dois meses indo de uma retífica pra outra. Pra deixar o motor perfeito pra entregar pra vocês. Pra começar o projeto. De roda, suspensão, envelopamento e tudo mais que vai vir no Civic Coupé. Fechou? Então já matamos também o segundo tópico. Terceiro tópico. Honda Civic SE. Eu tô com o carro ainda. Inclusive, acabei de deixar ele lá na Race Performance. Que é a nossa mecânica parceira. E o que aconteceu, mano? O Civic SE é igualzinho eu. Ele não anda, rapaziada. Não, eu desisto. Eu desisto. Oficialmente, voltei o carro pra manual. Tô andando com o Jetta mesmo. Tá lá, o Itaú tá bonitinho, né? Tosta demais, viu? Você tá fortinho. É, o Itaú gosta, né? Entendeu? Mas eu voltei o SI pra manual. Eu vou montar um projetinho rápido nele manual. E vou vendê-lo, tá? Então eu vou envelopar, vou mexendo as rodas, mexendo o som, algumas coisinhas. Mas o SI, ele vai sair do canal, tá? Então já é uma resposta oficial das três principais perguntas que vocês tinham. Barba, Coupé e S. O SI hoje tá andando, normal, tá perfeito. Mas tá manual. E é assim que eu vou terminar ele antes de vender e partir com outro projeto, fechou? Comenta lá embaixo também qual carro vocês gostaram de ver no canal. Quem sabe a gente não traz uma BMzinha ou algum JADM top. Comenta lá embaixo. Agora, rapaziada, a questão da qualidade da Avenida Europa. O que que acontece? Pra quem não sabe, esse é o Japa. O braço principal hoje do canal, depois que o Barba saiu. Eu fiz o convite pra ele, pra ele gravar, né? Esse aí já editava todos os vídeos do canal. É. E acabou sobrecarregando, coitado. É ou não é? É. Mais ou menos. Sobrecarregou, não. Ficou, ficou, ficou. Deixa eu frear aqui, pra eu não sair rodando por aí. Não sair andando por aí. E aí, rapaziada, como vocês estão vendo, inclusive tá tremendo agora. Ele não é uma pessoa que entende de gravação. Então, ele deixava pra gravar atrasado. É. Tava balançando muito. É. Qual o que mais? A transição. O zoom. O zoom balançava bastante. E vocês estavam reclamando demais. Então, a gente conversou e colocou pra ele, como meta, ele mexer nisso, pra acabar com esses problemas na Avenida Europa, que eles estavam reclamando demais. Demais. E esse era um dos principais problemas que estavam tendo na Avenida Europa. Qual o outro problema na Avenida Europa? A gente tava colocando muito carro comum. E a gente vai mudar também. A Unido só vai colocar o que tiver da nata, da nata, da nata, do melhor que tiver no Brasil inteiro. É o que vai sair na Avenida Europa. Se você assistir Avenida Europa, é porque vai tá saindo o que tiver de melhor lá. E é isso que a gente colocou como meta. Vai ser o tipo de vídeo que você vai querer assistir com a família, porque vai ser um dos melhores do mês, né? Exato. É da semana, né? É da semana. Mas vai ser o que tiver de melhor, que a gente flagrar de melhor, é o que vai ter. Então vai ter vídeo que vai ter 10 minutos, como vai ter vídeo que vai ter 30. Por quê? Depende do que a gente conseguir de melhor gravar na semana, né? E o melhor, a nova série, que a gente vai falar sobre isso agora, não vai ter comentário. Como assim, Debbie? Explica pra galera já, qual é a diferença de um pro outro. Então, rapaziada, vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai gravar dois tipos de vídeo na Avenida Europa. Um vídeo não vai ter comentário, que vai ser os vídeos dos carros passando, eu gravando com a câmera e tudo mais. E vai ter um segundo tipo de vídeo que a gente vai gravar por trás das câmeras. O que seria isso? Seria praticamente um daily vlog, né? É, é um daily vlog. Pra mostrar a zoeira. Tipo, um vídeo vai ser o japa que vai ser na responsa, que é o sem comentário. Ele vai gravar os melhores takes com estabilização, com os melhores flagras, etc. E um segundo vídeo, onde eu vou gravar, ou alguém vai gravar comigo, da zoeira que a gente faz na Avenida Europa. Então vai ter duas séries separadas. Uma sem comentário e uma praticamente só comentário. Nossa, a do daily vlog vai ser muito boa, porque a zoeira lá é muito sana. É, a zoeira é boa, só que tem gente que não gosta. Então a gente vai separar. Então você quer assistir, só deixar a Avenida Europa rolando e vendo os carros, vai ter lá. Ah, mas pô, eu queria ver a zoeira também. Também vai ter um vídeo na semana aparecendo lá pra vocês a zoeira. Fechou? Agora vamos pra parte das séries? Bora, bora pra parte das séries. Agora, rapaziada, a gente vai criar séries novas e vai ser toda vez programado. Tá aparecendo pra vocês, vai aparecer aí aqui no canto, sei lá, o editor de onde você vai colocar desse lado. Desse lado. Toda segunda-feira já vai começar com uma compilação da Avenida Europa sem comentário. Então tá aparecendo aqui toda segunda-feira, às 17 horas, às 8 horas. Vocês já vão assistir o que teve no domingo. Então já vai ser bem, tipo, próximo, bem fresquinho pra vocês o que tá acontecendo. Mas, não necessariamente vai ser flagras da Avenida Europa. A gente pode criar, por exemplo, os melhores acelheiros da Avenida Europa que teve no final de semana, N motivos. Então toda segunda-feira, às 18 horas, vocês já vão assistir o que tem de fresco na Avenida Europa. Partimos para terça-feira. Terça-feira é onde vai rolar o daily dos eventos que a gente fez no final de semana. Então, por exemplo, hoje vai ter o Racing Track, que esse vídeo tá saindo no domingo, mas no sábado vai rolar o Racing Track. A gente vai gravar um daily vlog lá e vai trazer pra vocês. Por que que vai sair na terça? Porque já na quarta já vai sair a saída do evento. Então a gente vai voltar com a série de saída de evento que vocês amavam. Então toda terça-feira vai sair o daily vlog do evento. Na quarta-feira vai sair a saída desse evento. Os acelheiros, os caras saindo lá raspando o carro, fazendo drift, N coisas que a gente já gravou na saída de evento. Então já vamos lá. Segunda-feira, Avenida Europa fresquinha. Terça-feira, daily vlog do evento do final de semana. Quarta-feira já vai sair a saída desse próprio evento. Quinta-feira, a parte 2 da Avenida Europa, onde vai ter alguma outra compilação. Seja super carro, seja algum enquadro, alguma coisa. Mas vão ser séries, sem comentários da Avenida Europa. Isso é fato. Toda segunda e quinta vai ter Avenida Europa. Toda quarta-feira vai ter saída de evento. Terça-feira vai ter daily. Ele está aparecendo aí para vocês. Por que você está fazendo isso, Dub? Do nada de virar? É, agora o canal do Brasil vai ser um canal de séries. Todas programadas. E vocês sabem exatamente o que vão assistir. E que dia vão assistir. E que qualidade vai assistir. Na sexta-feira vai ter a nova série chamada saída de posto. Pô, Dub, como assim, cara? Já tem a saída de evento na terça? Na quarta. Por que vai ter a nossa saída de posto? Galera, a saída de posto é muito legal. Porque a gente consegue mostrar o detalhe do carro dentro do posto. E eles saindo. Normalmente eles aceleram. Tem um ronco legal. Tem bastante gente na Avenida Europa. Então a gente decidiu criar essa série nova chamada saída de posto. Olha quanta novidade a gente já está vendo para vocês. E agora a parte que vocês mais têm me pedido lá no Instagram. Qual que é? Dub, volta com os react, volta com lista. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Sábado vai sair react ao meio-dia. Domingo vai sair lista ao meio-dia. O melhor é eu fazendo aqui como se estivesse mexendo o dedo. O melhor é o meu dedo. Passando, meu retardado. Sábado vai sair o react. Domingo vai sair uma lista para vocês. Isso a partir de amanhã já, rapaziada. Amanhã, segunda-feira, já vai começar essa nova agenda. Como vai funcionar? Vou estabelecer de novo aqui para vocês. Segunda-feira, compilação da Avenida Europa sem comentário. Terça-feira, dele do evento do final de semana. Quarta-feira, saída do evento do final de semana. Quinta-feira, outra compilação da Avenida Europa do mesmo final de semana. Sexta-feira, saída do posto. Sábado, react. Domingo, lista. Está aparecendo aqui para vocês. Porra, Dubito, agora o canal é de série? Sim, agora é um canal de série. Muito mais fácil para vocês curtirem. Vai ser, acho que, bem legal trazer tanta novidade. Mudar a qualidade do canal. Mudar as séries do canal. Eu acho que isso vocês vão gostar bastante. Comenta lá embaixo o que vocês acham. A gente acabou tomando essa decisão porque o canal caiu muito em engajamento. Estava indo muito mal. E eu percebi que a culpa não era do YouTube. A culpa não era de vocês que pararam de assistir. A culpa era nossa que diminuímos a qualidade. Então, eu quero muito que vocês me ajudem nessa nova jornada de séries no canal. Deixa o like em todo o vídeo. Compartilha todos os vídeos. Comenta em todos os vídeos. Vão me ajudar bastante. E agora vocês sabem exatamente. Euro. Porra, eu amo Avenida Europa e só quero assistir Avenida Europa. Então, segunda e quinta vai estar lá, irmão. Só ir lá e assistir. Pô, eu adoro saída. Pô, quarta-feira tem saída de evento. Sexta-feira tem saída de posto. Meu, eu adoro ver os reactions. O que está rolando na Gringa. O que está rolando aqui no Brasil. Então, beleza. Sabadão, meio-dia. Assiste lá. Meu, eu adoro lista. Dói risada. Lista criativa. Domingão. Enfim, vai ter de tudo. E detalhe, rapaziada. Essa é a parte mais importante e por isso estar no final. Não vai ser limitado a isso, rapaziada. Essas são as partes fixas do canal. Toda vez que tiver mais conteúdo, a gente vai postar mais vídeos no dia. Então, pelo menos um vídeo por dia. Mas quando tiver mais conteúdo, a gente vai postar dois vídeos por dia. Três vídeos por dia. Depende do que tiver de conteúdo durante a semana. Se tiver muito evento, eu vou trazer um monte de conteúdo para vocês. Teve menos evento, a gente traz pelo menos esse mínimo para vocês. Fechou? Muito obrigado pela confiança. Eu sei que vocês vão me apoiar porque nós somos a melhor comunidade de carro que tem aqui no YouTube. E é isso, mano. Só para vocês terem uma noção, fica com, vamos fazer assim, 30 segundos de cada vídeo que vai sair. 30 segundos de segunda-feira de como que vai ser. 30 segundos de como que vai ser os daily. 30 segundos de como que vai ser a saída de evento. E o novo patamar que a gente vai atingir de raridade. Porque agora, literalmente, a gente só vai separar o que tiver de melhor para vocês. Se vocês assistirem, vocês vão entender que agora só vai ter de melhor no mundo automotivo. Fechou? Tamo junto e se liga um pouquinho como vai ser. 30 segundos de como vai ser. 30 segundos de como vai ser.